Música Pesic executa mandado tribunal distrital dele, rode detém suspeito ADC naimba companhia contente a monto que limitada, nebe desconfia lo que jogo ilícito joker online. Música Iha tersa semana ne, maizemenus tuku lima lorokraik, pesic executa mandado detensão si tribunal distrital dele, hodihalo detensão ba suspeito ADC, no halamos busca domiciliario, baya fatin jogo toto bola tolu, nebe existimos jogo ilícito joker online. Caso nebe resista honnúmero krimi tolu valo lima barra ronuresengida.pccice, jogo ilícito ne, diskonfiamos lo que iha area hudilaran vila verde no kuluhun, Pesic considera suspeito cometer crime jogo ilícito, fraude fiscal no brancamento capital, nunes suspeito se deteng durante horas setenuras en rua, onde se pomete para o primeiro indrogatorio iha tribunal distrital dele. Iha mandado busca neopreensão refere indica ba iha companhia contente ihamutu LDA. Iha opressão refere ita halamos apreensão ba computadores co osan, inclui ita halamos detenção ba EMAIDA, co inicial ADC. Iha suspeito refere ita detengu na iha PC durante 62 horas, co di ita submetu ba iha primeiro indrogatorio judicial. Iha mandado iha zogo refere totobola ne ne, nia zogo lícito. Maibé, ita suspeita iha zogo ilícito ne ne, ihamutu atividade ilícito. Então, atrabes de mandado ne, ita halamos apreensão ba computadores cira, o sambalo, ou de continuar a presidência de investigação. Portanto, se a atividade, ita presumo ba crime zogo ilícito, fraude fiscal e brengamento capital. PISICMOS boluou na cidadão estrangeiro na Inhat, que dihalou o processo de identificação durante horas, sanurrei-se em rua do Dharmos Sassin. Enquanto evidência cira hanesan computador no osan, assegura o na iha PCIC, que di sai hanesan evidência, que diapresenta ba iha Ministério Público. Na poliang safir, bem-vinda simenes. E gmn.